Vou botar do lado ali, Zorê, no chão, no canto e no chão ali, que depois eu vou arrumar Nosso amigo Pancinha, Renato, nosso amigo Zorê aí, ó Fazendo as famílias felizes aí, gente Esse final de semana, fez Jesus Cristo Eu vou levar muito alimento pra muitas famílias aí, gente Com a glória de Deus aí, ó Ó o Renatão aí, ó Fazendo essa doação aí, ó, isso mesmo, gente Pancinha, isso mesmo, velho, tamo junto, parceiro Eles sabem o bem que vocês estão fazendo aí, parceiro Isso aí é... Não tem preço não, gente Tem mais nem palavras, tamo junto aí Fazer muitas famílias felizes aí, tá em Deus Obrigado, Zorê, obrigado, Renato Obrigado, Pancinha Tamo junto